O chanceler Ernesto Araújo está realmente na corda bampa. Ele reuniu contra si todo o Congresso Nacional para não dizer a opinião pública brasileira e internacional que há tempos vem pedindo à sua cabeça ao Bolsonaro. Só que o Bolsonaro entende isso como uma intervenção do Congresso. E de fato é mesmo uma intervenção. Porque sustentar um ministro daquele que deu as costas para qualquer tipo de articulação e de negociação sobretudo para esta questão da pandemia seria muito difícil. Bom, mas de qualquer maneira ele, o Ernesto Araújo, já sentindo o golpe ele está contra-atacando e atirando aí e pegou a senadora Cátia Abreu a quem acusou de estar não tratando da questão da pandemia mas de favorecer o lobby dos chineses em favor da 5G, aquela nova geração de celulares. O problema é como substituir o Ernesto Araújo. O Senado está querendo emplacar o senador Nelson Tradinho lá do Mato Grosso ou o senador Anastasia mas aí já entra a questão do espírito de corpo e o fisiologismo. Ao mesmo tempo o Bolsonaro teria ali à mão a alternativa do Michel Temer que foi presidente da República e apesar de sua imagem muito tisnada por causa da rejeição nacional ao seu nome como presidente é usurpador dos poderes da presidenta Dilma Rousseff deposta em 2016 o Michel Temer daria algum tipo de alívio à diplomacia porque ele é homem cuidadoso ele teria uma amizade não diria pessoal mas formal com o atual presidente dos Estados Unidos o Joe Biden que foi com ele vice-presidente do Obama enquanto o Temer era vice-presidente da Dilma o problema é que o Temer vai querer autonomia para agir e não vai aceitar que o filho do presidente o deputado Eduardo Bolsonaro e seu time ali de ideológicos meio maluquinhos tipo o Felipe que fez aquele gesto entre pornográfico e supremacista em plena sessão do Congresso do Senado Federal e no momento em que estava justamente atrás do presidente do Senado o senador Rodrigo Pacheco claro que o Temer não vai se submeter a esse tipo de gente então dificilmente o Temer será o escolhido a menos que o Bolsonaro realmente esteja num beco sem saída e não encontre ninguém para o cargo a não ser aceitar essa intervenção do Senado que na verdade o Bolsonaro que se prepare porque daqui para adiante só vai haver realmente decisões do Congresso Nacional partidas de cima do Congresso Nacional e que o Bolsonaro vai ter que engolir a menos que queira enfrentar o impeachment ou já não diria nem mais o impeachment que está que é algo muito lento não é? eu sempre me refiro a canetada porque esse pessoal está preparado para uma canetada do Supremo ou do próprio Congresso Nacional contra o atual presidente Bolsonaro é lamentável que a gente chegue a essa conclusão mas a análise política não conduz a outra conclusão ou qual seria? mas vamos ver em que pé está a situação de hoje não é? de hoje que foi inclusive provocada pelo o atual ministro das relações exteriores o chanceler Ernesto Araújo vejamos aqui esse material do Globo Ernesto Araújo reage a Congresso e diz que pressão por demissão está ligada a 5G não há vacinas parlamentares tem cobrado a demissão do ministro mas Bolsonaro resiste a tirá-lo do cargo o Ernesto Araújo conta no Twitter que teve um almoço no Itamaraty com a Cátia Abreu a senadora aquela senadora pelo PP do Tocantins e que tem grande trânsito na área ruralista olha aí o perigo da mulher e também grande trânsito entre os senadores não é? porque os senadores jamais admitiriam que ela fosse atacada assim de modo frontal pelo chanceler então é já um problema a mais que ele cria então ele disse que nesse almoço a senadora disse o seguinte pra ele olha resolva o problema da 5G e aí você vai ser o rei do senado ou seja ninguém o senador nenhum vai se meter com você e aí ele sugere que a senadora não estava tratando das vacinas de encaminhar uma solução negociada para a importação de vacinas mas fazendo um lobby para os chineses que tem o domínio daquela tecnologia e aí a gente já vê aqui no próprio nessa página inicial do site do Globo que Cátia Abreu rebate Ernesto Araújo dois pontos Brasil não pode mais ter a face de um marginal tem mais outra aqui uma notícia do Lauro Jardim colunista do Globo que diz após tweet sobre Cátia Abreu Ernesto Araújo é chamado de mentiroso e bandido por senadores insatisfeitos com Bolsonaro militares articulam alternativa para as eleições de 2022 agora a gente vai ver como foi esse tweet do Ernesto Araújo dirigido à senadora Cátia Abreu aqui no site 247 diz prestes a cair Ernesto Araújo ataca a senadora Cátia Abreu Ernesto Araújo que sabotou a compra de vacinas decidiu atacar a senadora Cátia Abreu PP Tocantins antes de deixar o comando do Itamaraty aqui tem um comentário muito pessoal do site Brasil 247 dizendo que em meio ao repúdio de sua atuação e pedidos para que deixe o cargo o ministro das relações exteriores Ernesto Araújo tirou a tarde de domingo para fazer desabafos no Twitter e em tom de despedida em uma série de tweets em sua página Ernesto Araújo agradeceu a todas as pessoas que manifestam apoio a ele e ao trabalho que vem desempenhando na pasta depois tentou justificar as críticas afirmando que em encontro com a senadora Cátia Abreu a parlamentar de Tocantins teria falado sobre as negociações em torno da 5G e não a respeito das dificuldades diplomáticas enfrentadas com a China e a Índia para a importação dos insumos necessários à produção das vacinas contra a Covid-19 no Brasil dois pontos aí abre aspas para o Twitter do chanceler em 4 de março recebi a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério das Relações Exteriores conversa cortês pouco ou nada falou de vacinas no final a mesa ela disse ministro se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G será o rei do Senado não fiz gesto algum escreveu o chanceler o ainda chanceler Ernesto Araújo